O povo desse mundo é supersticioso Se vê uma vela preta grita logo por socorro Tem medo de escada, sandália emborcada Se varre o pé da moça nesse ano ela não casa Se passa assim de noite andando pela encruzilhada Se vê uma oferenda tem um medo que se acaba Põe o vidro, um sal grosso, um alho ou coisa assim Pra espantar demônio, espantar coisa ruim Mas esse povo crente que está aqui presente Não tem medo de nada, de sandália emborcada Se falta energia e só tem vela preta Ele usa a noite toda e não acontece nada Estás pensando o que? Estás pensando o que? Crente que é crente põe o diabo pra correr Esse povo é protegido por milhares de anjos Não vai ser um pai de santo que vai mexer com você Estás pensando o que? Estás pensando o que? Esse povo é diferente, anda armado até os dentes Usa arma de dois canos, de 60, seis calibres Quando ela dispara não há homem que se livre Mas ela é diferente da pistola que mata O seu tiro assim da vida Ela é a Bíblia Sagrada O povo desse mundo acredita em lenda É mula sem cabeça, é sereia encantada É boto cor de rosa que vive dentro d'água É saci pererê que mora dentro da nada Acreditam na história que existe Lobisomem Humano transformado Meio louco, meio homem Oferecem coisas boas Charuto, Papa Gonçal Pra que nenhuma dessas lendas Venha lhe fazer mal Agora quando eu falo da história lá da cruz Dizem que é lenda que não existe o Jesus Deixa de ser tolo, presta atenção e me ouve O meu Jesus Cristo existe Eu falei com ele hoje Estás pensando o que? Estás pensando o que? Crente que é crente Põe o diabo pra correr Esse povo é protegido Por milhares de anjos Não vai ser um pai de santo Que vai mexer com você Estás pensando o que? Estás pensando o que? Esse povo é diferente, anda armado até os dentes Usa arma de dois canos, de 60, seis calibres Quando ela dispara Não há homem que se livre Mas ela é diferente Da pistola que mata o seu tiro Assim da vida Ela é a Bíblia Sagrada Ah, 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 ah